Então, vamos falar um pouco a respeito dos gases nobres. Aqui vocês têm alguns exemplos de gases nobres. Então, nós temos o hélio, que possui, na realidade, 2 elétrons. Então, essa seria a distribuição do hélio, 1s². O neônio, com 10 elétrons. Então, essa seria a distribuição eletrônica do neônio. O argônio, 18 elétrons. Essa seria a distribuição eletrônica do argônio. E o outro exemplo que eu coloquei aqui seria o criptônio, com 36 elétrons. Então, o que é importante que nós observamos nesses elementos? Aqui não estão todos os gases nobres, estão só alguns. Mas o que é importante? Que nós nos atentamos, na realidade, à distribuição eletrônica. O que há em comum entre os gases nobres? Por que os gases nobres apresentam esse comportamento de se encontrarem isolados na natureza? Ou seja, não se combinam com outros elementos? Então, por que isso acontece? Se nós observarmos, nós temos aqui o hélio, que apresenta 2 elétrons. Só tem, basicamente, a camada 1 aqui. E os outros elementos, se vocês observarem, todos eles apresentam 8 elétrons na sua camada de valência. Então, o neônio, 2S2, 2P6, 2S2, 2P6, também 3S2, 3P6, perdão, para o argônio. E para o criptônio, 4S2, 4P6 na sua camada mais externa. Ou seja, esses elementos, na realidade, eles apresentam o subnível S e P, basicamente, das suas camadas mais externas, totalmente preenchido. Com a exceção do hélio, que tem apenas um único nível de energia, que se estabiliza com essa configuração 1S2. Então, os elementos representativos, grande parte dos elementos representativos, vão se estabilizar adquirindo a configuração eletrônica de um gás nobre. Podendo ela ser 8 elétrons, se nós compararmos do neônio indiante, ou 2 elétrons, como o hélio. Mas, como eu falei, nem todos os elementos se comportam com a regra do octeto. Então, o que há em comum é exatamente o que eu acabei de falar. Esses elementos, basicamente, apresentam as suas camadas mais externas, totalmente preenchidas. E a maioria deles, com exceção do hélio, apresentam 8 elétrons nessa camada. E aqui nós temos alguns exemplos de elementos representativos, que são os elementos que apresentam como orbital mais externo S e o P. Mas não são gases nobres. Então, apenas para que nós possamos fazer uma comparação. Então, nós temos aqui o hidrogênio, lítio, sódio, cálcio e estroncio. Se nós observarmos o hidrogênio, para que ele se estabilize, o gás nobre que apresenta a configuração mais próxima a ele seria o hélio. Para que ele tenha a configuração eletrônica do hélio, o que precisa acontecer? Se a configuração dele é um S1, ele precisa chegar na configuração um S2. Ou seja, ele precisa ganhar um elétron e aí ele formaria o íon hidreto, que é esse íon H⁻ aqui. Ok? E aí, se nós observarmos o lítio, a distribuição eletrônica é um S2, dois S1. O gás nobre também, que apresenta a configuração mais próxima do lítio, também seria o hélio. E para que isso aconteça, é necessário que ele perca esse elétron que está na 2S1, né? Esse elétron 2S1 aqui, para que ele apresente a configuração eletrônica do hélio. E com isso, perdendo um elétron, ele formaria um cátion com carga positiva, né? O lítio mais 1. O sódio, o gás nobre que apresenta a configuração mais próxima ao sódio, seria o neônio. E para que ele alcance a configuração eletrônica do neônio, basta ele perder esse elétron aqui, que está no 3S1. Ok? E aí, ele atingiria a configuração do neônio e formaria o cátion Na+. No caso do cálcio, o gás nobre mais semelhante, que apresenta a configuração mais semelhante, seria o argônio. E para que ele atinja a configuração eletrônica do argônio, basta perder esses dois elétrons aqui do 4S2. E aí, ele formaria o cálcio 2+. E o último exemplo aqui, que eu coloquei, seria o estronço. E se nós observarmos o elemento químico, na realidade, que apresenta a distribuição, o gás nobre que apresenta a distribuição eletrônica mais próxima ao estronço, seria o criptônio. E para que isso aconteça, ele precisaria perder esses elétrons que estão localizados na 5S2. E aí, formaria o estronço 2+. Ok? Então, aqui são alguns exemplos em que todos os elementos que nós mostramos aqui, eles perdem elétrons para se estabilizar. Ok? E essa perca de elétrons promove a geração de cátions. Ou seja, espécies químicas que apresentam cargas positivas. Ok? Então, esse é um ponto importante para que nós possamos, que nós temos que observar. E aí, eu coloquei outros exemplos aqui na parte de baixo do slide. E nós temos o nitrogênio, o oxigênio e o cloro. E se nós observarmos a configuração eletrônica dele, então, no caso do nitrogênio, o gás nobre que apresenta a configuração eletrônica mais próxima seria o neônio. E para que ele atinja a configuração eletrônica do neônio, diferentemente dos outros exemplos, ele precisa, na realidade, ganhar 3 elétrons para que isso aconteça. Ok? Então, esse é o ponto aqui mais importante. Ok? Então, formaria o nitrogênio 3 menos. No caso do oxigênio, também o gás nobre mais próximo seria o neônio. E se vocês observarem, para que ele atinja a configuração eletrônica do neônio, ele precisaria ganhar 2 elétrons formando o O2 menos. No caso do cloro, o gás nobre mais próximo seria o argônio, se vocês observarem aqui. Então, seria o argônio. Ok? E para que isso aconteça, ele precisaria ganhar 1 elétron. Ok? Então, formaria o Cl menos. Então, alguns elementos químicos, para se estabilizar, necessitam ganhar elétrons, receber elétrons. E aí, formam ânions e outros elementos químicos para se estabilizar, para atingir a configuração eletrônica de um gás nobre. Na realidade, ele precisa ceder elétrons, né? Perder elétrons. E aí, nós temos a formação de cárticos. Ok? Aqui, eu fiz só a representação da tabela periódica, apenas para que nós possamos nos localizar. Então, nós temos os elementos representativos, que compõem essa região aqui da tabela periódica, coluna 1A, 2A, incluindo hidrogênio, e também da 3A, a 8A. Ok? Então, basicamente, a regra do octeto, ela funciona muito bem para os elementos representativos. Tem algumas exceções. Na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho dessas exceções, tá? Mas o que acontece? Basicamente, os elementos que fazem parte do grupo 1A, 2A e 3A, para que eles se estabilizem, né? Basicamente, são os metais aqui. Para que esses elementos se estabilizem, esses elementos, eles tendem a perder elétrons. Enquanto os demais elementos, com a exceção dos gases nobres, que não fazem ligações químicas, porque já apresenta uma eletrosfera estável, com uma configuração estável, os demais elementos aqui tendem a receber elétrons para se estabilizar, formando ânimos. Então, basicamente, os metais são elementos que, para se estabilizar, perdem elétrons. Então, quando eu falo metais, eu citei os elementos representativos, como os metais alcalinos e alcalinos terrosos, mas os metais de transição, os metais de transição interna, também são elementos que formam cátions. Eu apenas frisei essa questão dos elementos representativos na questão de aplicar essa regra do octeto, ok? E, basicamente, os elementos que não têm comportamento metálico, os ametais, são elementos que se estabilizam ganhando elétrons. Como eu havia falado para vocês nas aulas anteriores, o hidrogênio, ele está até pintado aqui de uma cor diferente, ele está localizado nessa coluna 1A por apresentar um elétron na sua camada mais externa, mas ele não apresenta o comportamento de um metal alcalino. Então, como vocês viram no slide anterior, o hidrogênio, ele se estabiliza ganhando um único elétron, ok? Então, diferente dos demais, todos os elementos aqui, lítio, sódio, potássio, se estabilizam perdendo, formando cátions. O hidrogênio é o contrário, ele se estabiliza ganhando elétrons, ok? Então, é importante que vocês saibam essa questão da tabela periódica, ok? Dos elementos, quais elementos apresentam qual tipo de comportamento, ok?